Música Fiquei muito contente com o iPhone, por acaso era o telemóvel que eu queria. Acho que a Vodafone fez a escolha certa em escolher-me como a maior fan, porque eu sou a maior fan. Desde que me lembro que o meu primeiro telemóvel foi com o cartão da Vodafone. Sim, desde os meus oito anos. Peguei uns papéis, há três, escrevi I love um traçõezinho à Vodafone e tiramos a fotografia. Vou fazer tudo o que tinha na parede, demorei dois dias para almoço, jantar e pequeno almoço. E a Vodafone é obrigada pelo frente. E continuem assim que eu vou ser sempre para sempre a vossa maior fan. Música 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 Legenda Adriana Zanotto